Caralho, cês tão segurando aí, mano. Coisas invisíveis. Terremoto, terremoto. Ah, pra chorar, mano. É, se a gente conseguir, né? Porque da última vez, seu filho da puta. Consegui, irmão. Nossa, alguém foi injetado aí, cara. Deu uma cabeçada no meu c... Que pô, é essa? Camina completa de novo. Petição para o anônimo liberar todos os ossos de emergencial do Brasil. Cheirou. Cheirou. Ele vai ter uma porra. É que a gente pega rápido. Peraí, que a nave é... Ih! Eles tavam comendo vaso, é isso mesmo? Sobe lá, sobe lá. Um, dois, três. Vai, filhão. Chupada. Três dentes. Vai, caralho. Tá, é... Caralho. Pode, é... Pode... Peguei. Vai, 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 vai. Ai, sai. Fil da puta, o psionic. Subiram no meio? Foi, foi. O psionic, o meu irmão tá acima, caralho. Que que eu faço, o quê? Vai, vai. Meu Deus. Meeeeee. O Phelps morreu, cara. O Phelps morreu. O psionic, o que tá acontecendo duas vezes? O psionic, o que tá acontecendo duas vezes? O cara morreu, o cara é feito de papel machê, velho. Papel seda. Ai, cara. Ai, caralho. Vai limpar primeiro. Que? Vai, vai, vai. Vai, porra. Tá mostrando. Já tá na mão, filha. Tá com a fuguinha no metrã então. Um, dois, três. Explode a nave. Ixi, caduche Caduche O cara ta jogando tênis com a porta Caralho, isso aqui é World Tênis A limpeza É isso mesmo Mas tu ta ligado que pra dar dano no boss Os caras faziam isso, né Na fase final O cara fica batendo ali naquele vidro E a bolinha fica voltando pra ele Pronto, só subir Caralho, isso é inútil mesmo Puta que pariu Estou com o retentor Eu tenho Eu tenho Então sobe lá Mas a bolinha não ta energizada Felipe vai subir Sobe no totem Sobe no totem No totem do god ali Vini Tem que energizar ainda gente Vai passando, vai passando Vai porra, sobe no totem To no totem Sobe lá Vou passar Vou passar pro king Vou passar pro king Fique esperto hein Passe ai Ah espada, espada, espada Espada, espada, beleza Já desce Já vai no símbolo Já vai no símbolo Vai, 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 vai Passa vai Ihuuu Lasqueira Toma um soco na cara filha da puta de novo cara filha da puta pegando lixeira aqui presta atenção velho, eu vou dar o buff na bolinha e já vou passar pro Marcelo eu eu eu, eu tenho retentor não não, deixa quem subir o primeiro eu tenho Felipe tem? vai sobe então vai pra eu subir? sobe não não, espada velho tá louco é, tá marcada a arvone com o Stricling ainda bem que se não já foi, já foi, já destruí eu morri aqui até ó olha o laser ó é que eu sou pesado é, não sabia, é primeira vez eu to suando, eu to suando a adrenalina vai ele aqui é do caralho velho é diferente do Carlos aqui centurião melhorado ali ó eu peguei um exótico velho no meio de bagulha nele bateu um psionico bem exótico é da puta mesmo caralho mano pode subir vou subir eu também tenho vai 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 marcelo vai marcelo aquela hora lá shish nossa senhora fui totalmente dizimado beleza tá no meio, tá no meio Espada. Vai abrir? Espera, espera que falta eu. Tô lá fazendo pra caralho. Vai. Vai. Vai, vai. Olha. Eu vou morrer velho. Morreu. Deu, 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 deu. Eu vou viver o Felipe aqui primeiro. Reviver eu que eu consigo viver o Vini. Filha da puta! Puta! Pera aí! Ah, pera! Aperta o quadrado aí! Valeu, obrigado moço! Peguei a bolinha! Vou jogar pro Marcelo! Vou jogar pro Marcelo! Vai lá! Vai! Vai! Sobe! 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 oi oi acabou velho eu vou colocar para o vídeo